Fala, família MPP! Tudo bem? Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você tem dificuldades com probleminhas envolvendo frações, com certeza esse vídeo é para você. Hoje, em apenas três passos, vamos aprender esse assunto muito recorrente em prova. Vários concursos caem probleminhas envolvendo frações. Então, hoje, em três passos, vamos aprender a gabaritar, a acertar todas essas questões que envolvam frações. Tudo lindo? Olha aí na telinha, sem mais delongas, para cima. Olha aí na telinha. Tudo lindo. Frações, teoria e exercícios. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo, somos todos MPP. Coloca aí a hashtag no bate-papo, se você está fechado. Hashtag somos todos MPP. Recadinho de sempre, pessoal, antes de começarmos aí a nossa aula. Recadinho de sempre, já esquecendo. Primeiro recadinho. Baixe o material da aula. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Beleza? Então, primeira coisa, baixe o material da aula. Vou pedir até uma gentileza aí para o Júnior, para ele colocar o link aí no bate-papo para vocês. Olha que legal. Tio Marcão ajudando, pensando sempre aí em vocês. Olha, eu vou facilitar a tua vida. Marcão, cadê o material? Não estou conseguindo. Começa essa gritaria, esse desespero. Então, pensando aí em vocês, vou pedir para o Júnior colocar aí o link do material. Beleza? Zero trauma. E olha para a mão do tio Marcão. Somos mais de 500 mil inscritos aqui no canal. Venha fazer parte desse time. É muito fácil. Basta você se inscrever. Inscreva-se em nosso canal. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Ativando as notificações. O famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Legal? Agora, pessoal, sem mais delongas, caneta e papel na mão. Simbora! Vamos aprender frações. Hoje é o grande dia. Pessoal, esse assunto, ele cai muito, mas muito mesmo, em prova. Pessoal, PM São Paulo, PM Paraná, PRF, TJ. Cara, são vários concursos. Então, essa aula é muito importante. Então, vamos lá. Começando a nossa aulinha. Vamos lá. Presta atenção. Primeiro passo, pessoal. Primeiro passo. Vamos aprender frações em três passos. Primeiro passo. Saber as operações. Simples assim. Saber as operações. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Deixa eu olhar aqui para ver se está cortando ou não. Tranquilo. Então, vamos lá, pessoal. Já indo para o combate. Vamos devagarinho e sempre. Deixa eu colocar aqui a divisória. E vamos lá. Letra A. Primeira quantia. Um quarto mais um quinto. Ah, Marcão, eu aprendi a tirar o MMC. Está errado? Não. Só que aqui vamos aplicar o método MPP. Como é que funciona o método MPP? É muito simples. Multiplique embaixo. Multiplique embaixo. Começa sempre assim. Multiplique embaixo. Então, vamos lá. Quatro vezes cinco. Vinte. Então, primeiro passo. Multiplique embaixo. E depois, cruza. Multiplique embaixo. Depois, cruza. Vamos lá. Cruzando aqui. Para fazer o cálculo. Cruzando. Vamos lá. Multiplique embaixo. E depois, cruza. Cinco vezes um. Cinco vezes um vai dar quanto? Cinco. Quatro vezes um vai dar quatro. Aí, eu vou olhar aqui para o meio. Cinco mais quatro. Nove. Então, está aí o resultado. Nove vinte avos. Legal? Esse foi o resultado da primeira. Da letra A. Vou até marcar aqui o V da vitória. Letra B. Com certeza, eu já estou aí do teu lado. E já estou sentindo o que você vai falar. Estou marcando. Beleza. E se fosse em três frações? Quatro, cinco, seis? Isso não vai acontecer. Só que o aluno começa a viajar. No máximo três. Pode até acontecer. Pode até acontecer. De dois em dois. De duas em duas frações. Então, eu já coloquei a letra B de propósito. Olha aqui a letra B. Antes de você abrir aí o berreiro. A letra B. Um quarto. Mais um quinto. Não é isso? Mais um sétimo. Aí, o que eu falei para você? É de dois em dois. Só que a gente já fez. Um quarto mais um quinto. Dá quanto? Nove vinte avos. Então, o cálculo seria. Nove vinte avos. Mais um sétimo. Aí, vamos lá. Volta tudo de novo. O que diz o método? Multiplique embaixo. Primeira coisa. Multiplique embaixo. Então, quanto dá vinte vezes sete? Cento e quarenta. Multiplique embaixo. E depois cruza. E depois cruza. Fazendo ali a continha. Vamos lá. Nove vezes sete. Nove vezes sete. Vai dar sessenta e três. Vinte vezes um. Vai dar vinte. É para somar ou subtrair? É para somar. Então, sessenta e três mais vinte. Vai dar quanto? Oitenta e três. Legal? Zero trauma? Tudo lindo? Coloca aí no bate-papo se você está entendendo. Se está tudo tranquilo. Vamos lá. Deixa eu sair daqui agora. Senão vai cortar. letra C. Letra C. Vamos lá. Já é uma subtração. Dois terços. Deixa eu colocar aqui para você. Letra C. Vamos lá. Dois terços. Tranquilão. Menos. Meio. O processo é o mesmo. A soma e a subtração é o mesmo processo. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Vem continuar. Multiplica embaixo. É isso? Primeiro passo. Multiplica embaixo. Então, três vezes dois vai dar seis. Não é isso? Multiplica embaixo e depois cruza. Olha que lindo. Multiplica embaixo e depois cruza. Vamos lá. Agora eu quero a participação de vocês. Dois vezes dois vai dar quatro. Três vezes um vai dar três. Pergunto. Qual é o valor do numerador? Coloca aí no bate-papo. Qual é o valor do numerador? Vamos ver se você aprendeu a técnica. Se você realmente aprendeu o método. Vamos olhar aqui a palavra. E simbora. Vamos lá. Multiplica embaixo. E depois cruza. Dois vezes dois. Quatro. Três vezes um. Três. Quatro menos três. Agora é para diminuir. Não é para somar. Quatro menos três. Vai dar um. Então, o resultado seria um sexto. Legal? Agora, a letra D. Vamos relembrar a multiplicação entre frações. A letra C. Eu tenho toque. Já falei isso para vocês. E agora é a letra D. A letra D está aqui. É uma multiplicação. Três quartos vezes cinco sétimos. Olhando aqui as frações. Olhando aqui as frações, não tem como simplificar. Então, você vai multiplicar direto. Multiplica em cima. E multiplica embaixo. Sem trocar ideia. Não tem como simplificar. Multiplica em cima. Multiplica embaixo. É muito tranquilo. Três vezes cinco. Quinze. Quatro vezes sete. Vinte e oito. Beleza? Três vezes cinco. Quinze. Quatro vezes sete. Vinte e oito. E a letra E é a divisão entre duas frações. Ó. Oito nonos dividido por quatro sétimos. O que a tia Teteca falava? Repete a primeira. Tá aqui, ó. Repete a primeira. Repete a primeira. Pintei aqui de amarelo. Vamos lá. Repete a primeira. E multiplica, tio Marcos. E multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ser oito nonos vezes sete quartos. Aí vai rolar uma simplificação. É aí que o aluno abre o berreiro. Porque ele não gosta de simplificar. Ah, Marcão. Posso multiplicar direto? Pode. Só que o resultado final vai estar sempre na forma simplificada. Então, não tem ideia. Em algum momento, você vai ter que simplificar. Então, aqui, ó. Vou simplificar quem? O oito com quatro. Oito dividido por quatro vai dar quanto? Dois. Agora sim. Simplifiquei. Vou multiplicar. Vai ficar dois vezes sete. Não é isso? Dividido por nove. Porque só sobrou nove embaixo. Então, dois vezes sete. Quatorze. E embaixo, sobrou o nove. Que seria nove vezes um. Não é isso? Então, a resposta seria catorze nonos. Lindo demais. Então, o primeiro passo, ele já foi para a conta. Que é saber as operações. Lembre-se. Vamos aprender frações em três passos. O primeiro passo foi para a conta. Qual é o segundo, Marcão? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. O segundo passo é saber encontrar a fração que falta ou que resta. em outras palavras. Saber o que sobrou. Isso é muito importante. Parece uma bobeira. Só que na hora da questão lá do pega-paca-pá, o cara dá mole. O aluno dá mole e perde a questão de bobeira. Então, vamos lá. Presta atenção no macete. Comi cinco sétimos da pizza. Determine o que sobrou. Então, vamos lá. É muito fácil. Comi cinco sétimos. Não é isso? Método MPP. Sem rodeios. Para saber o que sobrou, você vai diminuir o de baixo pelo de cima. Quer saber o que sobrou, diminui o de baixo pelo de cima. Você vai pegar o de baixo e vai diminuir do de cima. É muito simples. Sete menos cinco vai dar quanto? Dois. Então, sobrou dois sétimos da pizza. Beleza? Então, para saber o que sobrou, o que restou, o que falta, é muito simples. Você vai pegar sempre o de baixo e vai subtrair do de cima. Simples assim. Eu sei que são anos de sofrimento e você não acredita que é só isso. Então, aqui, estamos trocando uma ideia para você decolar. Quando chegar nos exercícios, você não vai acreditar que o método MPP realmente pode te ajudar. Eu tenho certeza disso. Esse método já ajudou, pessoal, milhares e milhares de pessoas. E esse método pode ajudar você também. É só você prestar atenção. Vamos lá. Letra B. Devagarinho, devagarinho. Estou pegando na tua mão. Vamos lá. Comi dois quintos da pizza. Determine o que sobrou. Comi dois quintos da pizza. Está aqui. Quero saber o que sobrou. Método MPP. Não vou trocar ideia. Eu vou pegar o de baixo e vou diminuir o de cima. Cinco menos dois vai dar quanto? Três. Então, sobrou três quintos da pizza. Pessoal, isso é muito importante para a gente resolver as questões. Você não tem noção. Beleza? Marca um asterisco nisso aí, porque é muito importante você saber encontrar o que sobrou de uma fração. Legal? Beleza? Passamos pelo segundo passo, sem fazer barulho. Agora vamos para o terceiro. E daqui a pouco começar a brincar com as questões. Terceiro e último passo. Teorema do igual. Teorema do igual. Aí eu quero que você anote e escreva aí no bate-papo. Anote isso aí que eu vou falar. Apareceu o igual. Apareceu o igual. Encontra o total. Não troque ideia. Não fica de quiri, quiri, corococó. Tá? Não fica de quiri, quiri, corococó. Apareceu o igual. Anote isso aí. Encontra o total. Em um determinado momento, em um determinado momento na questão desses probleminhas envolvendo frações, em um determinado momento, vai acontecer o seguinte. Você vai ter uma fração igual a um valor numérico. Vai ter uma equivalência de uma fração com um valor numérico. Quando acontecer isso, resumindo. Quando acontecer isso, fração igual a um valor numérico, você já corre com o abraço. Porque você vai aplicar o teorema do igual. Apareceu o igual, encontra o total. Vamos lá. Exemplos. Letra A. Vamos lá. Vamos supor que, em um determinado momento, de uma questão qualquer, você chegou nessa situação. Nessa equivalência aqui. Três quintos igual a trinta e seis. Aí, pessoal, para tudo. Pede uma cervejinha e um tira gosto. Tudo lindo. Para tudo. Aí você vai lembrar. Apareceu o igual, aí você vai lembrar. Apareceu o igual, encontra o total. Como é que a gente vai encontrar o total? Ó. É muito simples. Como é que a gente vai encontrar o total? Vamos lá. Sem rodeios. Como é que você vai encontrar o total? Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. Sempre. Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. Pega o valor e divide pelo de cima. E o resultado, você multiplica pelo de baixo. Fazendo essas duas operações, você vai encontrar o valor total. Olha como é fácil. Trinta e seis dividido por três. Vai dar doze. Pega o resultado e multiplica pelo de baixo. Doze vezes cinco vai dar quanto? Sessenta. Olha como você faz isso rapidamente. Não precisa usar X, não precisa usar Y, fazer M, não precisa nada disso. Apareceu o igual, encontra o total. Vamos lá. Outro exemplo. Letra B. Vou colocar aqui até de vermelho. Letra B. Letra A foi para o saco. Letra B. Resolvendo lá a questão, você chegou nisso aqui. Dois sétimos igual a dez. Chegou nessa equivalência. Dois sétimos igual a dez. Opa. Apareceu o igual, encontra o total. Como é que você encontra o total? Método MPP. Qual é o processo para encontrar o total? Está ali mastigadinho para você. Qual é o processo? Pega o valor e divide pelo de cima. E o resultado encontrado, multiplica pelo de baixo. Dez dividido por dois vai dar cinco. Cinco vezes sete, trinta e cinco. Legal? E, para a gente finalizar, mais um exemplo. Vamos lá. Vou aplicar aqui. Vou fazer mais uma aplicação. Mais um exemplo. Letra C. Cinco nonos igual a trinta e cinco. Resolvendo lá o probleminha, você chegou nessa situação aí. Nessa equivalência. Cinco nonos equivale a trinta e cinco. Aí você vai lembrar do teorema do igual. Apareceu o igual, encontra o total. Como é que a gente vai encontrar o total? Pega o valor e divide pelo de cima. E o resultado, você multiplica pelo de baixo. Trinta e cinco dividido por cinco vai dar sete. Sete vezes nove vai dar quanto? Sessenta e três. Então, pessoal, isso é uma mão na roda. Você vai ganhar muito tempo na prova. E vai chegar um determinado momento que você vai começar a fazer essas contas de cabeça. Estou te dando poderes para você realmente tirar uma onda na sua prova. Eu tenho certeza que se você seguir esses três passos, se você entender cada um deles, você vai arrebentar na sua prova. E para mostrar para você a aplicação disso tudo, vamos agora resolver questões de provas de diversas bancas que, com certeza, você já se deparou com uma situação dessa. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Sem mais, mais, mais. Agora é de verdade. Vou até molhar aqui a palavra. Treinamos, né? A ideia é sempre essa. Treino duro. Jogo fácil. Agora chegou a hora do jogo. São as questões de prova, como eu falei. Então, vamos lá. Primeira questãozinha. Tem um mosquito aqui me perturbando. É o inimigo agindo na nossa aula. Pelo amor de Deus. Não posso pegar dengue. Imagina. Pô. Só Jesus na causa. Vamos lá, pessoal. Agora é sério. Tirando a brincadeira. Mas tem mesmo um mosquito. O mosquito não é brincadeira, não. Vamos lá. O valor do aluguel da casa de Carlos é R$ 1.200. Que representa dois quintos do seu salário. Desse modo, presta atenção na pergunta. A metade do salário do Carlos equivale... Pessoal, vamos lá. O que ele quis? O que ele falou para a gente, melhor dizendo, no probleminha? Ele diz o seguinte, que o valor do aluguel do Carlos, que é R$ 1.200,00, equivale a dois quintos do salário dele. Em outras palavras, dois quintos equivale, é igual a quanto? A R$ 1.200. Repete aí na sua casa. Apareceu igual, encontra o total. Aí eu nem vou trocar ideia. Vou trocar ideia, não. Apareceu igual, encontra o total. Então, o que eu vou fazer agora para encontrar o total? Vou aplicar o método, né? Eu vou pegar o valor e vou dividir pelo de cima. E o resultado, eu vou multiplicar pelo de baixo. Aí, vamos lá. Quero a participação de vocês. R$ 1.200,00 dividido por dois, vai dar quanto? Coloca aí no bate-papo. R$ 1.200,00 dividido por dois, vai dar quanto? R$ 600,00. R$ 1.200,00 dividido por dois, dá R$ 600,00. R$ 600,00, pega esse resultado e multiplica pelo de baixo. Qual é o de baixo? R$ 5,00. R$ 600,00 vezes R$ 5,00, vai dar R$ 3.000,00. Só que ele está perguntando o quê? Cuidado, ó. Ele está perguntando o quê para a gente? A metade do salário do Carlos. Então, a metade do salário vai ser R$ 3.000,00 dividido por dois. que vai dar R$ 1.500,00. Cabarito, letra A. Apareceu igual, encontra o total. Beleza. A primeira questão foi para a conta. Simbora. Passamos para a segunda questãozinha. Olha aí. Três netos irão dividir uma herança. O primeiro vai receber dois terços. O segundo, dois sétimos. E o restante vai ficar para o terceiro neto. A fração que representa parte da herança que ficará para o terceiro neto é... Então, pessoal, vamos lá. Cabeça de gelo. Tem três netos. O primeiro ficou com dois terços. O segundo ficou com quanto? Com dois sétimos. E o restante ficou para o terceiro. Como é que a gente vai achar o restante? O que sobrou para o terceiro? Eu vou somar. Para saber o que sobrou, eu vou somar. O que ficou para o primeiro e o que ficou para o segundo. Eu vou sempre somar. Então, para saber o que ficou para o terceiro, eu vou somar o primeiro com o segundo. Então, vamos lá. Já te ensinei a somar frações. Dois terços mais dois sétimos. Faz essa quantinha para mim e coloca aí no bate-papo. Quanto é que dá? Dois. Opa! É a caneta aqui, o inimigo agindo. Mas você vai fazendo aí. Dois terços mais dois sétimos. Quanto dá? Essa quantinha. Muito simples. Já te ensinei. Método MPP. Multiplica embaixo. Primeira coisa. Multiplica embaixo. Três vezes sete. Vinte e um. Multiplica embaixo. E depois, cruza. Fica repetindo isso na sua casa. Multiplica embaixo. E depois, cruza. Vamos lá. Cruzando. Ó, cruzando. Ó, tô cruzando aqui os valores. Deixa eu aumentar aqui, porque ficou meio... Meio mandrake esse mais. Agora, vamos lá. Cruzando os valores. 7 vezes 2, 14. E 3 vezes 2, 6. 7 vezes 2, 14. 3 vezes 2, 6. 14 mais 6, mais 6, vai dar 20. Então, o primeiro com o segundo, deu quanto? 20, 21 avos. Para saber o que sobrou para o terceiro, já te ensinei isso. Você vai pegar o de baixo e vai subtrair do de cima. Quer saber o que sobrou para o terceiro? Pega o de baixo e subtrai do de cima. Então, 21 menos 20, vai dar quanto? 1. Então, para o terceiro, sobrou 1, 21 avos. Olhando ali as opções, gabarito, letra C. C de churrascão da aprovação. E aí, pessoal? Vocês estão gostando dessa aula? Essa aula realmente está sendo importante para você? Então, pessoal, primeira coisa, dá o seu gostei, dá o seu joinha. Isso é muito importante para a gente, o seu like. Deixe aí vários comentários, porque isso é muito importante. O robozinho do YouTube vai ranqueando o nosso vídeo. Quanto mais likes e mais comentários, o nosso vídeo vai sendo ranqueado. E assim a gente pode ajudar muito, mas muito mais pessoas. E essa é a nossa maior finalidade. Esse é o nosso fim, né? Ajudar sempre as pessoas. E no final dessa aula, eu tenho uma surpresa muito legal para vocês. Beleza? Muito legal mesmo. No finalzinho dessa aula, eu tenho uma surpresa muito bacana para você. Então, assista o vídeo até o final. Vamos lá, pessoal. Simbora. Próxima questão. Olha aí. Um agente arquivou um quarto, dois documentos financeiros num dia. No outro dia, ele arquivou dois terços. Se ainda faltam arquivar nove documentos, então, o total dos documentos que já foram arquivados é... Vamos lá, pessoal. Essa questão tem uma pegadinha. Se o aluno se emocionar, ele acaba errando de bobeira. Então, vamos lá. Vem com o tio Marcos. Pega a visão. No primeiro dia, um quarto. No segundo dia, dois terços. E ainda faltam arquivar nove documentos. Então, o que a gente vai descobrir aqui, pessoal? A gente vai descobrir o que falta em fração para poder fazer a equivalência. A ideia é sempre essa. Em algum momento, a gente vai ter essa equivalência da fração com o valor. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o que ficou faltando em fração para poder fazer a equivalência. Beleza? Para saber o que faltou, é sempre assim. Eu vou somar o primeiro com o segundo. Então, eu vou somar essas duas frações. Um quarto mais dois terços. Um quarto mais dois terços. Vamos lá. Um quarto mais dois terços. O que diz o método? Multiplique embaixo e cruza. Cara, você só vai errar se você quiser. Ou se você for aquele aluno teimoso. O aluno dos porquês. Ah, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? O tio, o tio Lelê, a tia Teteca, tirava o MMC. Por que? Cheio de porquês. Cara, porque Deus fez. Pelo amor de Deus. Esquece isso. Essas coisas, né? Esses rebuscamentos aí do passado. Esquece isso. Isso aí não faz mais parte da tua vida. A luz chegou. Então, esse é o método. Multiplique embaixo e cruza. Vai ficar de lê, 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 lá, lá, lá? Não vai rolar. Beleza? Multiplique embaixo e cruza. Lindo? É para o seu bem. Pega a visão. Tira o ódio do seu coração. Só acompanha o raciocínio. Multiplique embaixo. Quatro vezes três, doze. E depois, cruza. Você vai cruzar. Três vezes um, três. Quatro vezes dois, oito. Três mais oito vai dar quanto? Onze. Então, somando o primeiro com o segundo dia, deu onze, doze avos. Para saber o que falta, o que sobrou, qual é o macete? Pega o de baixo e subtraio de cima. Então, doze menos onze vai dar quanto? Um. Então, ficou faltando em fração um, doze avos. Se ficou faltando em fração um, doze avos, com certeza um, doze avos equivale a quanto? A nove. Aí, pessoal, se um doze avos equivale a nove, já tem como a gente encontrar o total. Por quê? Repete aí na sua casa. Apareceu o igual, encontra o total. Como é que você vai encontrar o total? Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. E o resultado, você vai multiplicar pelo de baixo. É só você seguir o método. Apenas siga o método. Então, vamos lá. Nove dividido por um vai dar quanto? Nove. Nove vezes doze vai dar cento e oito. Olhando ali as opções, qual seria o gabarito correto? Coloca lá para mim, enquanto eu molho aqui a palavra, não cortou nada, tudo lindo. Olhando ali as opções, com certeza você foi igual um tarado na letra A. Só que você errou. Por quê? Olha o que ele está perguntando. Ele quer saber o total de documentos que já foram arquivados. Ou seja, os documentos que já foram arquivados foi o que ele fez no primeiro e no segundo dia. Para descobrir o que ele fez no primeiro e no segundo dia, é só eu diminuir. Cento e oito menos nove. Cento e oito menos nove vai dar quanto? noventa e nove. Então, o gabarito é a letra bravo. É a letra B. B de bola. Então, pessoal, cuidado com essas pegadinhas. Cento e oito é o total. Cento e oito é o total. Só que ele não está perguntando isso. Ele está perguntando o total de documentos que já foram arquivados. Então, é só eu diminuir. Cento e oito menos nove. Porque nove é o que falta para ser arquivado. Cento e oito menos nove vai dar quanto? Noventa e nove. E aí, gostaram dessa pegadinha? Questão maldosa, né? Tem um requinte de crueldade. Então, pessoal, é isso aí. Vamos passo a passo. Está aumentando o nível das questões gradativamente. e é assim que a gente vai estudar e eu tenho certeza que no final dessa aula vai dar tudo certo. Legal? Vai dar tudo certo. Zero trauma. Vai dar tudo certo. Vamos lá, pessoal. Olha aí. Próxima questão. Em uma empresa em uma empresa trabalham 80 funcionários dos quais um quinto trabalha no setor administrativo. Entre os funcionários restantes sete oitavos trabalham no setor operacional e os demais na manutenção. Em relação ao número total de funcionários que trabalham na empresa aqueles que trabalham na manutenção corresponde a em relação ao número total ele quer saber os que trabalham na manutenção. Vamos lá, pessoal. Qual é a parada aqui? Começando o nosso probleminha. Nessa empresa temos 80 funcionários. um quinto trabalha no setor administrativo. Vou colocar aqui S.A. Setor administrativo. Um quinto de alguma coisa é a mesma coisa que dividir por 5. Então, 80 dividido por 5 vai dar quanto? 16. Sim ou não? Um quinto é a mesma coisa que dividir por 5. Então, 80 dividido por 5 vai dar 16. Então, restou quantos funcionários? Olha, temos 80 funcionários. 16 trabalham no setor administrativo. Pergunta aos senhores. Vamos lá. Restou quantos funcionários? Pô, Marcão, muito simples. para saber o que restou de funcionários é só o diminuir. 80 menos 16. Sim ou não? Então, o que restou de funcionários? Só diminuir 80 menos 16. Isso daí vai dar 64. Então, restou 64 funcionários. desses 64 funcionários, sete oitavos trabalham no setor operacional. S.O. Setor operacional. Ó. Sete oitavos trabalham no setor operacional. operacional. E, consequentemente, um oitavo trabalha onde? Na manutenção. Sim ou não? Ele fala dos restantes, sete oitavos trabalham no setor operacional. Pô, se sete oitavos trabalham no operacional, um oitavo, né, o que sobra, um oitavo trabalha onde? Na manutenção. Aí, pessoal, ficou muito fácil. Como ele está falando da galera da manutenção, eu já vou direto ao ponto. Ah, Marcão, eu achei a galera do setor operacional e depois eu subtraí. Beleza. Só que aqui eu posso ser mais objetivo. Eu posso encontrar direto a galera da manutenção. Então, a galera da manutenção está aqui, ó. é um oitavo de quanto? Do restante. Um oitavo de 64. Então, um oitavo é a mesma coisa que dividir por 8. Então, 64 dividido por 8 vai dar 8. Sim ou não? Então, 8 funcionários são da manutenção. só que ele está pedindo o seguinte, vamos voltar lá na pergunta. Em relação ao número total de funcionários que trabalham na empresa, aqueles que trabalham na manutenção, então, pessoal, vamos lá, sempre que aparecer essa expressão, em relação ao total, você vai montar uma fração. Ah, Marcão, tenho dificuldades em interpretar e tudo mais, então, pega a visão. Em relação ao total, opa, tem que montar uma fração. Então, vai ser 8 sobre quanto? O total, que é 80. Por que 8, Marcão? Porque, às vezes, o aluno dá um apagão, né? Por que 8? Porque são 8 funcionários da manutenção. Então, é 8 do total. 8 de quanto? De 80. Beleza? Então, simplificando aqui por 8, vai dar um décimo. Olhando lá as opções, gabarito, letra delta, letra D de dado. Eu sei que você está aí se questionando, caramba, Marcão, matemática não é de Deus. Pô, gosto da aula de vocês, são vários macetes, mas isso não é para mim, estou aqui assistindo a primeira aulinha, mas já estou me tremendo, cara, não tenho convicção em nada, já fiz vários investimentos em vários cursinhos renomados e não deu em nada. Eu fujo, com certeza eu olho lá no edital, se tem matemática, eu já desisto de fazer esse concurso. então, pessoal, resumindo, são vários traumas que você tem na matemática, realmente, nós sabemos disso, por isso que nós criamos esse método, o método MPP, que realmente, mesmo você não sabendo nada, começando totalmente do zero, mostramos que essa virada é possível. E a prova que nós temos, qual é a prova disso? Pô, Marcão, como é que você pode provar para mim que esse método é eficaz, que ele pode me ajudar, que ele serve para mim, através dos depoimentos? Eu só posso mostrar para você, eu só posso falar para você, melhor dizendo, que a prova que nós temos são os relatos, são os depoimentos dos nossos alunos. Então, pessoal, preste atenção nesse depoimento da Natália, que ele é muito impactante, ele é muito bonito, e eu preciso mostrar isso para você, porque, muito em breve, você seguindo o método MPP, você seguindo passo a passo o nosso método, muito em breve, eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Então, eu sempre peço essa gentileza, essa humildade da sua parte de prestar atenção, porque a Natália já foi um de vocês, e ela chegou lá. Mas, preste atenção porque ela chegou lá. Vamos lá, vim agradecer a esses excelentes professores. São, de fato, um exemplo a ser seguido pelos seus pares. Em 2018, fiz o concurso da PM Pernambuco. Das 500 vagas, fiquei na posição 5-4. tendo acertado todas as questões de matemática. Foi o meu primeiro concurso. Logrei êxito graças às aulas excelentes ministradas pelos senhores. Hoje, sou fã de carteirinha do trabalho de vocês. Faço questão de divulgar para todos os concorceiros que me seguem no Instagram. Com essa didática maravilhosa, vocês fazem com que estudar matemática se torne divertido e sem sofrimento. Então, deixo aqui registrado o sucesso do método de vocês e minha eterna gratidão. Abraço, Natália Almeida dos Santos. Então, Natália foi mais uma guerreira de diversas que já passaram aqui pelo matemática para passar e deixaram o seu depoimento. Então, a prova real, a prova social que eu tenho é essa daí. São os relatos dos nossos alunos que chegam aqui diariamente. Então, pessoal, siga o método. Apenas siga o método. Ah, fulano, ciclano, fez dessa forma. Eu não vou nem olhar isso. Pode parar. Eu não vou nem olhar isso. Parabéns. Deixa lá o cara com o método dele. Só que aqui a gente visa a sua aprovação e prova é tempo. Às vezes, você resolve uma questão e você demora três, cinco minutos para fazer a questão. É lindo? É lindo. Mas isso em casa. Na prova, na zona de combate, você está eliminado. Porque não vai rolar. Além disso, não tem só a matemática. Tem outros, outras disciplinas. Então, o tempo é o seu bem mais precioso. Então, pessoal, siga o método, preste atenção aí na Natália, olha aí o que aconteceu com ela. e isso, com certeza, pode acontecer com você. Mas, vamos lá. Simbora. Próxima questão, pessoal. Olha aí. Próxima questão. Tem café no bule. Tem mais, 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 mais questões para a gente quebrar. Vamos lá, pessoal. Voltamos. Ingrid gastou cinco nonos do que possuía com uma bolsa. Do que sobrou, gastou um terço com a brusa. Sabendo que lhe restou duzentos reais, o valor que Ingrid possuía no início era, Então, vamos lá, pessoal. Mesma historinha de sempre. Claro, você tem que ter organização. Vamos lá. Ingrid gastou cinco nonos com uma bolsa. Então, bolsa. Vou botar aqui, bolsa. Ela gastou cinco nonos. Se ela gastou cinco nonos com uma bolsa, pergunto, pergunto aos senhores, quanto sobrou infração do dinheiro dela? Coloca aí no bate-papo para mim. Ela gastou cinco nonos com uma bolsa. Então, o que sobrou do dinheiro dela infração? Pô, Marcão, para saber o que sobrou, vou até fazer aqui, para saber o que sobrou, é só pegar o de baixo e subtrair do de cima. nove menos cinco vai dar quatro. Então, sobrou do dinheiro dela em fração quatro nonos. Então, foi isso que sobrou do dinheiro dela. Quatro nonos. Beleza. Desses quatro nonos, o que aconteceu? Ela comprou uma blusa, ela comprou uma blusa, e ainda restou um dinheiro para ela. Sim ou não? Desses quatro nonos, ela comprou uma blusa e ainda sobrou, ainda restou um dinheiro para ela. Aí, vamos lá no probleminha. Ó, do que sobrou, opa, saiu tudo desalinhado, do que sobrou, ela gastou um terço com uma blusa. Então, vamos lá. Do que sobrou? Sobrou quanto? Quatro nonos. Então, ela gastou um terço com a blusa. Sim ou não? Desses quatro nonos, ela gastou um terço com a blusa. pergunto, se ela gastou um terço com a blusa, o que que restou para ela? Pô, Marcão, dois terços. Sim ou não? Se ela gastou um terço de quatro nonos com a blusa, o que que restou para ela? Dois terços de quatro nonos. Sim ou não? Repetindo, vamos lá, matemática e a repetição. Olha lá no texto. Do que sobrou, ou seja, dos quatro nonos, ela gastou um terço com a blusa. Então, se ela gastou um terço de quatro nonos para comprar uma blusa, com certeza restou para ela dois terços de quatro nonos. Então, fazendo aqui o cálculo do que restou, ficaríamos com o seguinte, restou para ela dois terços de quanto? De quatro nonos. Já aprendemos a multiplicar frações, né? Multiplica em cima e multiplica embaixo. Então, oito, dois vezes quatro, oito, três vezes nove, vinte e sete. Deixa eu sair daqui. dois vezes quatro, oito, três vezes nove, vinte e sete. Isso foi o que restou para ela em fração. Só que, na questão, nós temos o valor em dinheiro que sobrou para ela. Restou para ela quanto em dinheiro? Duzentos. Aí, pessoal, um abraço. oito, vinte e sete avos equivale a quanto? A duzentos. Não usei x, não tirei MMC, não fiz nada disso. no final, vai acontecer sempre a mesma coisa. Apareceu o igual, encontra o total. Apareceu o igual, encontra o total. Então, vamos lá. Eu quero ver se você entendeu. Vou até molhar aqui a palavra. aplicando o método, qual seria o valor total da Ingrid? Vamos ver se você entendeu. Vamos lá. Encontra aí o valor total. Apareceu o igual, encontra o total. Vamos lá. O que diz o processo, pessoal? O que diz o processo? o método. Pega o valor e divide pelo de cima. E o resultado, você multiplica pelo de baixo. Duzentos dividido por oito vai dar vinte e cinco. Esse foi o resultado. Vinte e cinco vezes vinte e sete vai dar seiscentos e setenta. e cinco. Olhando lá as opções, gabarito, letra D, letra D de dado. Legal, pessoal? Então, apenas, por favor, apenas siga o método. Legal? Vamos lá, que tem mais uma questãozinha aqui para a gente. E não vai embora. Por quê? no final da aula, quando a gente acabar essa questãozinha, vamos trocar uma ideia. Deixa eu até voltar aqui para o meu cantinho. Vamos trocar uma ideia. Vamos passar para vocês o nosso grupo de WhatsApp. Tem estudo dirigido. Tem uma série de coisas para a gente conversar. que vão realmente potencializar ainda mais os seus estudos. Então, não vá embora, porque no final dessa aula vamos te passar um grupo de WhatsApp, é o nosso grupo da família MPP, é um grupo de estudos. Tem estudo dirigido na área, com novidades. Então, fique até o final que temos uma surpresinha para você. Já vou mandar até o Júnior, pedir para o Júnior colocar já aí no bate-papo o grupo de WhatsApp, o nosso grupo de WhatsApp para você já se cadastrar, já entrar aí no grupo, porque tem uma surpresinha para vocês no final dessa aula. Beleza? Então, Júnior, já vai colocando aí o grupo de WhatsApp para a galera aí tranquila e se cadastrando aí, entrando no grupo. Beleza? Legal? Então, ele já vai colocar aí e daqui a pouco a gente conversa. Deixa eu finalizar essa questão. Vamos lá, pessoal. Um motorista vai da cidade A até a cidade D, passando pelas cidades B e C conforme o trajeto. Deixa eu sair daqui que vai cortar. Sabe-se que quando chegou a cidade B, ele já havia percorrido dois quintos do trajeto total. Então, já vou sinalizar isso. Quando ele chegou na cidade B, ele já tinha percorrido dois quintos do trajeto total. E quando ele chegou à cidade C, ele já havia percorrido três quartos do trajeto total. Então, quando ele chegou no C, ele já havia percorrido, eu tenho toque, vamos lá, quando ele chegou no C, ele já havia percorrido o quê? Três quartos do percurso total. Se a distância entre as cidades B e C é de 35 quilômetros, então, a distância total percorrida pelo motorista nesse trajeto será... Então, pessoal, olha que legal. B e C, 65 quilômetros. Daí, pessoal, já tem uma equaçãozinha aí, uma igualdade, a equação não tem uma igualdade para a gente fazer. Qual é a igualdade? Três quartos, ó, três quartos, que é a distância de A até C, equivale, equivale à distância, preste atenção, à distância de A até B, ó, três quartos é o total, é a distância de A até C. Então, três quartos equivale à distância de A até B, mais a distância de B até C. Sim ou não? Vê se eu não posso dizer isso para vocês. Que três quartos, que é a distância total de A até C, equivale à distância de A até B, que é dois quintos, mais a distância de B até C, que é 65. Aí, pessoal, um abraço. Fração de um lado, fração de um lado, valor numérico do outro. Então, quando eu jogar o três quartos para o outro lado, perdão, quando eu jogar, já estou colando as placas, quando eu jogar o dois quintos para o outro lado, ele vai trocar de sinal. Aí, pessoal, você já sabe fazer essa subtração. Três quartos menos dois quintos. Multiplique aqui embaixo e depois cruza, não é isso? Quatro vezes cinco, vinte. aí eu vou cruzar aqui, cinco vezes quatro, cinco vezes três, quinze. Quatro vezes dois, oito. Quatro vezes dois, vai dar oito. quinze menos oito, vai dar sete. Não é isso? Quinze menos oito, vai dar sete. Sete, opa, o inimigo agiu ali, não é sessenta e cinco não, aqui é trinta e cinco. Opa, 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 opa. Inimigo tentando agir aqui na nossa aula. Eu sei que você já estava abrindo o Berreiro, só que aqui é trinta e cinco. Pô, é para ver se você estava prestando atenção. Beleza? Então, aqui é trinta e cinco. Então, voltando lá, três quartos menos dois quintos. Agora sim. Corrigir ali o valor, né? agora vamos lá. Múltiplo aqui embaixo e cruza. Quatro vezes cinco, vinte. Aí eu vou cruzar aqui, ó. Três vezes cinco, quinze. Quatro vezes dois, oito. Quinze menos oito vai dar quanto? Sete. vai dar sete. Então, vai dar sete. Vinte avos equivale a quanto? Trinta e cinco. Agora sim. Aí, pessoal, um abraço, né? Apareceu o igual, encontra o total. Vamos lá. Encontra aí o total para a gente. vamos ver se você aprendeu. Vamos olhar aqui a palavra e vamos ver se você aprendeu. Apareceu o igual, encontra o total. Então, vou pegar aqui, ó, o valor e vou dividir pelo de cima. E o resultado eu multiplico pelo de baixo. Trinta e cinco dividido por sete vai dar cinco. Agora eu pego o cinco, que é o resultado, e multiplico pelo de baixo. Cinco vezes vinte vai dar quanto? Sem. olhando ali as opções, gabarito, letra B de bola, e essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito, o inimigo tentou agir ali, mas corrigimos e o resultado agora está certinho. Beleza? Voltei para trocar uma ideia com vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos infelizmente hoje não deu para fazer o aulão ao vivo. Eu estou com um probleminha crônico aqui na minha internet, mas graças a Deus deu para fazer a estreia. Muito obrigado aí pela presença de todos. Beleza? E vamos agora aos nossos recadinhos. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, está aqui as minhas redes sociais. Se você quer trocar uma ideia comigo, vá lá no meu Instagram, que a gente bate um papinho. Está chateado, está pensando em desistir, quer alguma orientação, vá lá que a gente troca uma ideia. Eu sempre falo isso para todo mundo, conversando, a gente se entende. Legal? Então, vá lá que a gente bate um papinho. Agora, vamos lá, pessoal. Recadinhos importantes. Primeiro deles, entre para o nosso grupo de WhatsApp. O Júnior já está colocando aí o grupo já há algum tempo. É só você olhar aí. Com certeza, ele vai colocar novamente. Então, entre para o nosso grupo de WhatsApp. Por quê, pessoal? Para melhorar, para você aprimorar o seu rendimento em frações, criamos um estudo dirigido. Criamos um estudo dirigido sobre frações. Justamente para você potencializar ainda mais os seus estudos. Você vai aplicar o método MPP seguindo passo a passo o R. Você sabe o que significa o R? Então, para você aplicar o método MPP, você tem que seguir o R. Primeira coisa, o método MPP tem três pilares, que seria o R. O que é o R, Marcão? Estudar. Estudar. Foi o que a gente acabou de fazer com essa aulinha. Revisar. O que seria revisar? Quando acabar essa aula, você vai novamente assistir esse vídeo, tentando agora resolver as questões sem a minha ajuda, você vai ter o poder do pause, você virou o senhor pause, então, você vai fazer aquela revisão marota, bonita, e depois você vai partir para a prática, que seria o exercitar. Exercitar. Então, os três pilares do método MPP. Estudar, revisar e exercitar. Beleza? E o exercitar vai ser o estudo dirigido. Mas, só vai ter acesso ao estudo dirigido a galera que está no grupo. Só vai ter acesso ao estudo dirigido a galera que estiver no grupo. E vou lançar um desafio aqui com vocês. Vamos ver se realmente vocês estão fechados. A galera está fechada com o MPP. Se esse vídeo chegar até amanhã a mil likes, eu vou além. Eu vou gravar um vídeo com as soluções dessas questões do estudo dirigido. Então, se o vídeo chegar a mil likes, o que o tio Marcão vai fazer? Vai gravar eu vou gravar um vídeo com as soluções das questões do estudo dirigido. Está legal? Eu vou colocar no final da aula o estudo dirigido lá no grupo. Um gabarito, tudo bonitinho para você. Mas, se esse vídeo chegar a mil likes até amanhã, eu coloco a solução para vocês passo a passo em vídeo. Aí, eu quero ver realmente se você está comprometido com matemática para passar. Beleza? A gente faz o nosso trabalho de um lado e vocês do outro. A gente precisa de likes no vídeo para a gente poder ajudar mais pessoas. Como eu falei, quanto mais likes o YouTube vai ranqueando o nosso vídeo. É o que sempre falamos. O bem se propaga e o mal aniquilado. Então, ah Marcão, eu só posso dar um like. Beleza. Vai lá, chama um amiguinho, uma amiguinha, compartilha o vídeo. Vamos lá. Vamos ver se você realmente está fechado com o MPP. A ideia aqui, pessoal, uma ideia de comunidade, de uma família, um ajudando o outro. Então, é isso aí. Relembrando, grupo de WhatsApp. Por que você tem que entrar para o grupo de WhatsApp? Para você poder pegar o estudo dirigido. você aprimorar ainda mais os seus estudos sobre frações. Pô Marcão, quero mais exercícios. Tem? Tem. Tem. Tem mais exercícios. Quando acabar a aula, a gente vai colocar lá no grupo para você. Beleza? Agora, lancei um desafio. Vamos ver o fechamento. Se esse vídeo chegar a mil likes, mil likes até amanhã, eu libero a solução de todas as questões do estudo dirigido. Eu vou fazer um vídeo, vou gravar um vídeo com todas as soluções passo a passo para vocês. Legal? E o mais importante, pessoal, vocês gostaram da aula? Essa aula foi importante para vocês? Então, coloque aí no bate-papo e vamos juntos nessa. E para finalizar a nossa aulinha, cara, essa mensagem eu estou carregando agora em vários aulões. Por quê? É uma coisa que eu acredito. Eu só coloco aqui o que eu acredito. Deixe para trás o que não te leva para frente. Deixe para trás o que não te leva para frente. Pô, a galera da cervejada, a galera da balada, mesmo que esse problema de pandemia, o cara está pensando em balada, o cara está pensando em cervejada, o cara não tem nenhum comprometimento com o estudo. Então, essa galera, tem que ser tirada do teu convívio. Isso não te pertence mais. Deixe para trás o que não te leva para frente. Deixe para trás o que não te leva para frente. Vai criando esse mantra. Porra, caramba, eu tenho que parar com esse vício de ficar em rede social olhando a vida dos outros. Cara, deixa isso para trás. Agora, daqui para frente, eu sempre falo isso. a gente está na zona da confusão. 90% é correria, é trabalho, é trem, é ônibus, zona da confusão. Os 10%, aquela galera que você fala, e o cara passou, não estudou nada, passou. Cara, pelo amor de Deus, esse cara que você está falando que não estudou nada, que passou, é o cara que já vem de família rica. O cara tem dinheiro, o cara estuda. Então, você nunca vai alcançar esse cara, porque ele tem dinheiro e ele gosta de estudar. Então, ele está anos luz na tua frente. Então, esse cara não concorre com a gente, não concorre, mas esquece essa galera, para de ficar, esquece, você está na zona da confusão. E como é que você vai conseguir vencer? Como é que você consegue vencer? Estudando. Então, pessoal, entra lá no grupo do WhatsApp, pega o estudo dirigido, resolva, refaça aí as questões, que no final vai dar tudo certo. Então, campanha dos mil likes, beleza? Chegando a mil likes, eu libero a solução para vocês. Eu faço um vídeo gravado com todas as soluções do estudo dirigido. Legal? Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço. Valeu!